Dether out everybody, I'm gonna tell you all the story Lá na rua onde eu moro, conheci uma vizinha Separada do marido e namorando sozinha Além dela ser bonita, é um poço de bondade Vendo meu carro na chuva ofereceu sua garagem Ela disse ninguém usa desde que ele me deixou Dentro da minha garagem, teia de aranha juntou Põe seu carro aqui dentro, se não vai enferrujar A garagem é usada, mas seu carro vai gostar Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser De garagem apertadinha, que doçura de mulher Tira o cedo, põe a mão e também de taquizinha Tô até trocando óleo na garagem da vizinha Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser E garagem apertadinha, que doçura de mulher Põe o carro, tira o cedo, põe a mão e também de taquizinha Tô até trocando óleo na garagem da vizinha Só que meu poçante tem uma linda carretinha Só que meu poçante tem uma linda carretinha Eu uso pra beber pouco na minha cidadezinha Mas a garagem é pequena, o que é que eu faço agora? O meu carro fica dentro dos poucos que vão fora A minha vizinha é boa pra garagem computar Na porta o mato cresceu, tem jeito de botar Sam, Sam, the butcher man Washed his face in a frying pan Com his hair